Queridos amigos e irmãos, começamos hoje a quaresma, este momento de graça, este momento de conversão que o Senhor nos oferece. E todo ano, por ocasião da quaresma, o Santo Padre envia uma mensagem à igreja toda, convidando-a a viver mais intensamente a sua fé. Neste ano, o Papa, como tema da mensagem, coloca estas palavras, crer na caridade suscita caridade. E cita a primeira carta de São João, nós conhecemos o amor que Deus nos tem, pois cremos nele. A celebração da quaresma, no contexto do ano da fé, proporciona-nos uma preciosa ocasião para meditar sobre a relação entre fé e caridade, entre o crer em Deus, no Deus de Jesus Cristo, e o amor, que é fruto da ação do Espírito Santo e nos guia por um caminho de dedicação a Deus e aos outros. E aqui nós pensamos, a fé como resposta ao amor de Deus. Papa Bento XVI, na sua primeira encíclica sobre a caridade, deixou já alguns elementos que permitem individuar a estreita ligação entre estas duas virtudes teologais, a fé e a caridade. Partindo de uma afirmação fundamental do apóstolo João, que diz, nós conhecemos o amor que Deus nos tem, pois cremos nele, o Papa recordava que no início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo novo horizonte e desta forma o rumo decisivo. Dado que Deus foi o primeiro a amar-nos, agora o amor já não é apenas um mandamento, mas é a resposta ao dom do amor com que Deus vem ao nosso encontro. A fé constitui aquela adesão pessoal que engloba depois todas as nossas faculdades, a revelação do amor gratuito e apaixonado que Deus tem por nós e que se manifesta plenamente em Jesus Cristo. O encontro com Deus, o encontro com Deus, o amor envolve não só o coração, mas também o inteleto. O reconhecimento do Deus vivo é um caminho para o amor. E o sim da nossa vontade, a dele, une inteleto, vontade e sentimento no ato globalizante do amor. Mas isto é um processo que permanece continuamente a caminho. O amor nunca está concluído e completado. Daqui deriva, para todos os cristãos e em particular para os agentes da caridade, a necessidade da fé. Daquele encontro com Deus em Cristo que suscite neles o amor e abra o seu íntimo ao outro, de tal modo que, para eles, o amor do próximo já não seja um mandamento, por assim dizer, imposto de fora, mas uma consequência resultante da sua fé que se torna operativa pelo amor. O cristão é uma pessoa conquistada pelo amor de Cristo. E movido por este amor, lembra na frase de São Paulo, a caridade é, nos empurra, é, está aberto de modo profundo e concreto ao amor do próximo. Esta atitude nasce, antes de tudo, da consciência de ser amados, perdoados e mesmo servidos pelo Senhor, que se inclina para lavar os pés dos apóstolos e se oferece a si mesmo na cruz para atrair a humanidade ao amor de Deus. A fé mostra-nos o Deus que entregou o seu Filho por nós e assim gera em nós a certeza vitoriosa de que isto é mesmo verdade. Deus é amor. A fé que toma consciência do amor de Deus revelado no coração trespassado de Jesus na cruz, suscita, por sua vez, o amor. Aquele amor divino é a luz fundamentalmente a única que ilumina incessantemente o mundo às escuras e nos dá a coragem de viver e agir. Tudo isso nos faz compreender como o procedimento principal que distingue os cristãos é precisamente o amor fundado sobre a fé e por ela plasmado. A caridade como vida na fé. Toda a vida cristã consiste em responder ao amor de Deus. A primeira resposta é precisamente a fé como acolhimento, cheio de admiração e gratidão, de uma iniciativa divina inaudita que nos precede e solicita. E o sim da fé assinala o início de uma luminosa história de amizade com o Senhor que enche e dá sentido pleno a toda a nossa vida. Mas Deus não se contenta com o nosso acolhimento do seu amor gratuito. Quando damos espaço ao amor de Deus, tornamos-nos semelhantes a Ele. Participantes da sua própria caridade. Abrirmo-nos ao seu amor significa deixar que Ele viva em nós e nos leve a amar com Ele, nele e como Ele. Só então a nossa fé se torna verdadeiramente uma fé que atua pelo amor. E Ele vem habitar em nós. A fé é conhecer a verdade e aderir a ela. A caridade é caminhar na verdade. Pela fé entra-se na amizade com o Senhor. Pela caridade vive-se e cultiva-se esta caridade, esta amizade. A fé faz-nos acolher o mandamento do nosso Mestre e o Senhor. A caridade dá-nos a felicidade de pô-la em prática. Na fé somos gerados como filhos de Deus e a caridade faz-nos perseverar na filiação divina, de modo concreto, produzindo o fruto do Espírito Santo. A fé faz-nos reconhecer os dons que o Deus bom e generoso nos confia. Há um entrelaçamento indissolúvel entre fé e caridade. A luz daquilo que estamos dizendo, fica claro que nunca podemos separar e menos ainda contrapor fé e caridade. Estas duas virtudes teologais estão intimamente unidas e seria errado ver entre elas um contraste ou uma dialética. Na realidade, se por um lado é redutiva a posição de quem acentua de tal maneira o caráter prioritário e decisivo da fé, que acaba por subestimar ou quase desprezar as obras concretas da caridade, reduzindo-a a um genérico humanitarismo. Por outro, é igualmente redutivo defender uma exagerada supremacia da caridade e sua operatividade, pensando que as obras substituem a fé. Para uma vida espiritual sá, é necessário evitar tanto o fideísmo como o ativismo moralista. Que nós saibamos entrelaçar, pois, fé e caridade. Que saibamos traduzir em gestos aquilo que cremos. Que possamos viver esta quaresma, de modo especial, focando-nos na fé que gera a verdadeira caridade. Que Deus dê a todos uma abençoada quaresma, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.